O dia de finados acaba movimentando o comércio aqui no município de Rolim de Moura. As pessoas começam a procurar antecipadamente flores, enfim, para poder decorar, enfim, deixar o túmulo mais bonito nesse dia de finados. A gente vai conversar agora com o seu Gerinaldo Santos, que é comerciante e está aqui, né, próximo ao cemitério para poder vender flores. Esse dia do finados acaba, né, acarretando, enfim, acaba movimentando o comércio para vocês, as vendas. Sim, é um dia que mais a gente tem para trabalhar, né, e tem muitas vendas. A procura por flores? É muita procura no dia, uns dois dias antes procura bem, mas no dia mais procura. O senhor está aqui já desde que dia aqui na porta do cemitério para poder vender? Já estou desde domingo. Ah, já, então já a semana toda? A semana toda trabalhando aqui e todos os dias vende bem. Nos dias de finados é o dia que mais procura, procura maior. O senhor trouxe para cá flores, o que mais? Vela, enfim? Flores e vela, flores e vela, né, e água mineral também nós temos, estamos vendendo tudo. Então é um dia que vem agregar e ir para as vendas para o senhor? É, um dia muito bom. A procura é grande, né, a loja estava bastante movimentada, agora tem uma acalmada, mas pela manhã teve um movimento muito bom, muito gratificante, está saindo muitas flores, arranjos, vás, né, e a procura é grande, nessa época, né, sempre é bem procurado, não falta a venda. Na verdade, as pessoas deixaram para procurar essas flores em cima da hora ou já desde o começo da semana que elas estão procurando e comprando? Não, as vendas estão boas desde a segunda-feira, a semana começou assim bem para a gente, né, está saindo bastante, alguns deixam sim para a última hora, mas sabendo que a loja não abre amanhã devido o feriado, né, devido também aos outros comerciantes que vendem lá na frente, a gente preferiu não abrir o comércio amanhã. Então o pessoal está antecipando, vários clientes que têm crediário também, está vindo antecipando suas compras.